Você tem medo do glúten? Você sofre de intolerância ao glúten? A doença celíaca, como é chamado? Será realmente que você é intolerante ao glúten ou você simplesmente não é um pássaro? Bom, fica aí e vamos aprender mais sobre o porquê da intolerância ao glúten. Antes de tudo, se você chegou no canal agora e já começa se inscrevendo, apertando o sininho para receber nossas atualizações. E não se esquece de, ao longo do vídeo, compartilhar, postar seus comentários aqui embaixo por qualquer dúvida que você tenha ou até mesmo para ajudar o canal e dar um like. Assim, o YouTube mostra mais do nosso conteúdo para você e para mais pessoas. Se você acha ele relevante, você vai estar ajudando outras pessoas e se ajudando ao canal crescer e a todo mundo receber mais informação de saúde. Bom, vocês me conhecem sempre fazendo questionamentos científicos e apresentando os artigos médicos científicos aqui no canal. Eu vou, às vezes, fazer alguns vídeos sem os artigos médicos científicos, só fazendo o questionamento lógico. E, óbvio, usando meu embasamento como 13, quase 14 anos na área da nutrição, estudando o assunto, né? E também muitos anos clinicando. Bom, muito se fala hoje em dia sobre doença celíaca, que é, na verdade, a intolerância ao glúten. Ou seja, uma sensibilidade a uma das proteínas do trigo e de alguns outros grãos, como a cevada e o centeio, né? Mas acaba muitas das coisas industrializadas, que são processadas em indústrias onde também processam o trigo, tendo possível contaminação, então tornando certos alimentos industrializados, processados, sensíveis às pessoas que têm intolerância ao glúten. O que cientistas têm mostrado é que, mesmo você não sendo intolerante ao glúten, mesmo você não sofrendo de doença celíaca, ainda assim, muitas pessoas sofrem de intolerância ao glúten sem saber. Mas nós temos que fazer o nosso primeiro questionamento. Sabemos que seres humanos se encontram na Terra em torno de 8 milhões de anos. E, durante praticamente a maior parte da existência de seres humanos, não havia fogo, não havia fogão, não havia panela, não havia sal e nenhum tipo de processamento alimentar. Ou seja, seres humanos dependiam apenas das suas ferramentas anatômicas para se alimentar. Então, comece a se questionar, será que conseguiríamos consumir trigo na natureza? Ou cevada, centeio? Ou seja, será que conseguiríamos consumir glúten na natureza para desenvolver sensibilidade a ele? Não. Porque nós temos polegares opostos, capacidade de enxergar cores, capacidade de sentir o gosto doce. Isso são características exclusivas de primatas antropóides, organismos feitos primariamente para o consumo de frutas e vegetais. Portanto, nós devemos entender que toda a ciência, a paleontropologia, a antropologia, a história, a ciência nutricional, indica que seres humanos foram feitos para o consumo de primário de frutas e vegetais. Só que há 100 mil anos atrás, ocorreu uma era glacial, congelou o globo, obviamente faltou frutas e vegetais, e seres humanos são incrivelmente inteligentes, desenvolveram formas de sobreviver a uma falta de alimentos. Nós começamos a queimar comida no fogo. Ocorreu há 100 mil anos atrás, a gente começou a começar a cozinhar alguma coisa há 10 mil anos atrás, no período neolítico, ou seja, que foi a revolução agricultural, foi quando nós começamos o plantio de grãos e a domesticação de animais. E com isso, óbvio, muitos dos problemas de saúde que seres humanos vivenciam na atualidade. Mas nós temos que entender que grãos são para pássaros. Pássaros são os animais feitos para o consumo de grãos na natureza, porque eles possuem bicos pontiagudos para coletar e papos para germinar. E, provavelmente, eles ao consumir glúten não têm doença celíaca, não têm sensibilidade ao glúten, porque eles foram feitos para esse tipo de alimento. Da mesma forma que animais carnívoros, ao alimentados com frutas, ao alimentados com dietas ricas em carboidrato, sofrem de problemas de diabetes, sofrem de problemas de saúde. Da mesma forma que seres humanos, ao serem alimentados com dietas sem fibras, por exemplo, carne não tem fibra, qualquer produto de origem animal não tem fibra, ou sendo alimentados com dietas hiperlipídicas, sem fibras, sofremos de diverticulite, câncer de colo, hemorróides, etc. Dietas hiperlipídicas, ou seja, ricas em gordura, como no caso da carne, sofremos de inúmeros tipos de câncer, maior incidência de diabetes, doença cardiovascular, entre outros problemas. Então, nós temos que entender que nós devemos comer o alimento mais natural para seres humanos para evitar qualquer tipo de sensibilidade. É como até mesmo o meio vegano brinca. Você não é intolerante à lactose. Você só não é um bezerro. No final das contas, depois de um ser humano desmamar, ele não foi feito mais para consumir leite. Ele não só não foi feito mais para consumir leite depois da... Do desmame, como não foi feito para consumir leite de um ruminante. Ou seja, uma vaca é bem diferente de nós. Se a gente ainda pensasse, talvez, num primato antropóide, compartilha 99% da nossa genética, nós sabemos que o leite deles é muito mais idêntico ao nosso. Mas, ainda assim, nós não fomos feitos para mamar aos 60 anos de idade, aos 50 anos de idade, aos 40 anos de idade. Leite é o alimento da natureza, produzido ao longo de milhões de anos de evolução, através da evolução dos mamíferos, centenas de milhões de anos de evolução, para o bebê. Para desenvolver o bebê, crescer ele forte, e depois ele desenvolver a dentição e poder, obviamente, consumir alimentos sólidos. Então, primeiro de tudo, como que o pássaro come o grão? Direto da fonte, direto da planta. Então, você já tem que levar em consideração que você não está consumindo ele fresco, você está consumindo ele, às vezes, depois de um ano que ele foi colhido, queimado no fogo, porque a gente cozinha trigo, etc. Queima ele bastante, por uma hora, duas horas, a 250 graus. Imagina o que ocorre com o alimento. A gente sabe de formação de toxinas, perda de nutrientes. Então, já não é um alimento natural a nós, adaptado à nossa espécie, que nós evoluímos mecanismos para digeri-lo, para nos nutrirmos com ele. E nós ainda queimamos do fogo, formamos toxinas, ainda jogamos sal, misturamos com inúmeros outros alimentos, e você acha que não vai ocasionar nenhum problema no seu organismo? E, ainda por cima, a maior parte das pessoas que consomem trigo não consomem o grão do trigo germinado ou até mesmo queimado no fogo, cozido, mas consomem o trigo refinado. Ou seja, um grão que você passou por um processamento industrial, queimou ele no fogo e, aí, a gente chama de pão fresco. O grão do trigo foi, às vezes, escolhido há um ano atrás, embalado num plástico cheio de xenobiótico, ou seja, um plástico que vai soltar toxinas e vai quebrar pedaços de microplástico para dentro do seu alimento. Aí, você queima ele no fogo junto com fermento, açúcar, sal, entre outros fatores para produzir pão fresco. Fresco é banana fresca que você tirou da árvore. Fresco é manga, melancia, caqui, brócolis. Pão não tem como ser fresco. Ele pode ter sido feito nessa manhã, mas ele já foi colhido há um ano atrás, queimado no fogo, a farinha já foi feita e ele só chegou na padaria já em forma de farinha. Ou seja, já extremamente processado, já colhido há muito tempo atrás. É óbvio que vai dar problema. É óbvio que isso não é fisiológico. Qualquer... Eu não concordo com dieta paleolítica, mas até mesmo os paleolíticos de hoje em dia, o pessoal que fala sobre dieta paleolítica, concorda que grãos não é um alimento natural. Grãos integrais é mais saudável que grão refinado. Grãos integrais é mais saudável que comida industrializada, é mais saudável que até mesmo, na minha opinião, proteína animal e na opinião de dados científicos também. Mas, ainda assim, temos que nos questionar se frutas e vegetais são passíveis de serem consumidas direto da árvore e somos organismos com polegares opostos, capacidade de enxergar cores, capacidade de sentir o gosto doce. Será mesmo que fomos feitos para grãos? Se o trigo é insosso, tenta comer o grão do trigo cru. Tenta comer arroz cru. Cevada, centeio, aveia cru. Sem sal, sem tempero, sem cozimento, não dá. Mas, a gente tem que levar em consideração que tudo que a gente queima no fogo, joga sal, tempero, açúcar, etc. É porque a gente não tem gosto naquele alimento. Porque ele é impossível de ser consumido cru. Então, deve ser questionado se é um alimento natural da raça humana. Então, deixa os grãos para os pássaros e muda. Come muito mais fruta e vegetal que você vai ver que sua sensibilidade ao glúten, sua doença celíaca, vai se tornar muito mais fácil. Eu, no meu caso, prefiro me manter 100% com alimentos cruz e 100% com alimentos fisiológicos a mim. Tudo que eu consigo comer com a mão e com gosto. Frutas, vegetais, castanhas, cogumelos, ervilhas. Tudo fresquinho direto da horta. Sem queimar, sem fazer aquela mistureba no prato, sem jogar sal, azeite, açúcar e mil coisas que as pessoas misturam, além dos 20 ingredientes de comida cozida. Mas, te garanto que simplesmente por remover a industrialização, remover a refinação e reduzir o consumo de grãos, que é algo muito recente na dieta humana, menos de 10 mil anos, você vai ver que sua saúde vai prosperar muito mais e você vai se sentir muito melhor e vai fazer muito mais sentido o alimento fresco direto da horta sem nenhum tipo de processamento. Só o alimento que já vem temperado direto da árvore, ou seja, fruta, vegetal, castanha. Então, lembre-se, primatas antropóides comem primariamente frutas e vegetais. Nós somos classificados pela natureza, pela biologia, nós fomos desenvolvidos pela natureza e classificados pela biologia como primatas antropóides. Por isso, seus polegares opostos, sua capacidade de enxergar cores, sua capacidade de sentir o gosto doce é exclusiva de uma raça primariamente frugívora, feita para procurar, conseguir pegar e consumir frutas como seu alimento primário. Bom, primeiro de tudo, gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, posta seus comentários aqui embaixo, qualquer dúvida ou qualquer coisa para ajudar o canal. E não se esquece de inscrever e apertar o sininho. Tem muito mais informação nos outros vídeos para você aprender mais como viver saudavelmente. E acha que eu posso te ajudar como nutricionista? Eu presto atendimento nutricional online agora durante a pandemia. Tem sete livros já publicados. Rodo retiros aqui no Espaço Saúde Frugal para você passar cinco dias comigo aprendendo culinária e nutrição. E ainda temos nossos cursos online. Entra lá no site e fica ligado na vinheta agora para aprender mais como eu posso te ajudar. Muita, mas muita saúde frugal. Frutos e vegetais ao invés de grãos e insossos. E até a próxima. Música 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 Se inscreva. Se inscreva.